Um chocolate quente um pouquinho diferente, engrossado com fubá e adoçado com rapadura. Bem-vindos à Cozinha Romã e ao último vídeo do nosso especial com o Zinho Junina. Uma versão mineira do chocolate quente mexicano conhecido como champurado. Eu começo saborizando o leite. Então em uma panela, um pouco médio, eu junto duas xícaras de leite com cerca de 25 gramas de rapadura, 80 gramas de chocolate meio amargo ou amargo, e um pedaço de canela. O champurado original usa chocolate mexicano, que além de ser mais danuloso, tem um sabor mais complexo. Ele normalmente é feito com canela, baunilha e muitas vezes com outras especiarias. Por isso, junto do chocolate amargo eu coloquei um pedaço de canela. E enquanto o chocolate e a rapadura derretem, eu preparo o que vai engrossar esse chocolate quente. E mais uma vez eu precisei fazer uma adaptação. A harina de maíz aqui virou fubá. É 1 quarto de tícara de fubá mimoso, que eu misturo com uma pitada de sal. Então diluo em 3 quartos de tícara de água morna. E aí é só misturar no leite com chocolate. A mistura engrossa muito rápido, então eu vou manter o fogo baixo nesse momento. E assim que ela fica homogênea de novo, é só servir uma porção generosa e finalizar com um pouco de canela e pó. Essa receita rapidinha pode ter algumas variações, como o acréscimo da baunilha. E eu falo sobre isso no post da receita lá no site. O link pra ela tá na descrição do vídeo. E claro, se ficou alguma dúvida, é só chamar nos comentários. Tchau! Eu tô deixando nessa tela dois vídeos de receitas que podem te interessar. Qual era a sua escolhida? Eu tô deixando nessa tela dois vídeos de receitas que podem te interessar.